Oi, minha gente! E aí, como é que vocês estão? Nossa, seis pessoas falaram com a gente. A pior recepção do mundo. Eu pensei que a galera falou, que foda, eu fiquei com essa expectativa, mas aparentemente não era esperado isso pra alguém. Eu acho que foi a apresentação dele que não ajudou. Entendi. É? Foi? Foi isso. Então vamos fazer o seguinte, porque tem que ser um apresentador de verdade. Tem, tem que ser um apresentador de verdade. Tem que ser um apresentador foda, um apresentador divino, diria eu. Eu não queria que você tivesse falado isso, Marcos. Eu tenho um adjetivo pra esse apresentador. Qual? Faustop. Eu não queria que você tivesse falado isso, porque eu já disse pra você que eu não imito o Faustão. Como assim? O Faustão é um espírito que baixa em mim. Oi? De segunda a sábado. E aos domingos ele baixa num corpo congelado no Estúdio F lá na Globo. Mas agora que você falou, eu vou ter que receber esse espírito. Ok. Então faz uma umbandinha aí, com a boca mesmo. Como assim, cara? É. Um barulho de umbanda. A abertura do Domingão do Faustão é uma umbanda. Fazer a melodia. Eu vou receber o espírito do Faustão aqui. E ele não entra de forma convencional. Ele entra por outro lugar. Então vai lá. E aí, galera? Especialmente pra toda a galera da Campus Party. Quem vem aí são essas duas feras. O Super Marcos Castro e Edi Guilherme. Aproveitar que o Marcos tá aqui. Vou fazer, porra, entrevistar esse cara, né, porra. Esse pentelho tá aí. Comediante, músico. Agora é trocar de lista e pai de família. Essa pentelho. É, então. Porque é difícil, porra. O cara ser tudo isso. Fazer essa junção, né, porra. O que é que é mais difícil? É cuidar do garotão ou fazer piada ruim? Porque a piada ruim eu sei que é um dom, né, porra. Você tem esse dom mesmo? Eu tenho. Obrigado, Super Marcos Castro! Pessoal, vamos começar aqui pro que a galera veio ver. Sim. Quem gosta de piada ruim aqui? Olha, gente, em que mundo? Estamos num mundo muito errado. Todos gostam de piada ruim. Essa é a Terra 2, eu tenho certeza. Isso aqui é o universo paralelo, que as pessoas gostam de piada ruim. Mas quem não gosta de piada ruim tem que gostar, gente. Porque piada boa. Piada boa você ouve, você ri e acabou. A piada boa, a piada ruim, você ouve, você fala, hum, vou passar pra alguém. Você quer transmitir. E a gente vai fazer esse momento, o primeiro momento de iniciação, as piadas ruins. Pra você que não gosta de piada ruim, você precisa gostar e precisa sentir isso antes da gente começar aqui o UTC. Abra sua mente nesse momento. Abra sua alma. Sim. Não faça que nem o Ed quando recebe o espírito. Não abra. Abra sua alma e sua mente. Piadas maravilhosas. Trocadilhos incríveis como o que o ovo mais novo falou pro o ovo mais velho. Ovô. Obrigado. O cara deu spoiler. Spoiler de piada ruim. É porque a alma também entrou nele. É esse homem. Eu queria fazer o que uma pá falou pra outra. Opa. É pra doer na alma mesmo, né? O que a foca filha falou pra foca mãe? Ei, moda foca? Você tem alguma? Qual a maior causa de morte na Ucrânia? Traumatismo ucraniano. O homem foi à padaria, comprou 16 pães, 3 pirulitos e uma bala. Qual o nome do filme? Missão Impossível. Por quê? Pão, 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 pão. Pirulito, 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 bala. Então. Isso, abra sua mente Vamos começar, Edgama Vamos começar Perguntinha A gente tem aqui, a gente tem a trilha Temos a trilha Ah, então, por favor Soltem a trilha do Ultimate Trocadilho Champions Está começando O Ultimate Trocadilho Championship O maior campeonato De trocadilhos que este Planeta já viu E hoje, para Participar deste duelo de trocadilhos Recebam, ele O Kojak Dos Castro Brothers Matheus Castro O cãozinho O cãozinho dos teclados Do Castro Brothers Fred Mascareia A primeira dama do canal Em Mulher Maravilha dos Castro Brothers Luciana Luciana Daulixo O reclamão dos Castro Brothers Henrique Fedorov O galã dos Castro Brothers Rafael Estuda O rei dos trocadilhos Marcos Castro E o discípulo de Fausto Silva É de Gama Está aqui, ó E para a primeira batalha desta tarde Recebam Luciana Daulixo Contra É de Gama Que merda de falta de aplausos Parece que não ensaiou Pode tirar a trilha Quando você quiser Só uma dica Obrigado Luciana Daulixo É de Gama Muito bom Prazer estar aqui com você Na Campus Party Pode começar Primeiras damas Você sabe qual o humorista Mais preocupado com Economizar a eletricidade Qual conta de luz? Sei, mas eu não queria falar sobre isso LED Gama LED Gama E você sabe como se chama O período menstrual das freiras? Chico Bento Já começa assim Eu já vou nessa batida Qual o conto de fadas preferido dos bebês? Qual? Conto de fraldas Essa é uma merda Falando em conto de fadas Você sabe? Não sei A princesa que volta e vai parar no hospital A bela adoecida Essa reação Você tá vendo que a convivência com o Marco gera Não, ela vai gerando Culpa é tua mesmo Pera aí Qual? O leão da Disney Opa É que eu me lembro do Ariano Suassuna Eu fico emocionado Inclusive Qual é É muita emoção, Ed? Muito Qual é O escritor brasileiro Que fica muito suado Quando vai pra praia É o Ariano Suassunga É o Ariano Suassunga Até esqueci Que era a piada Marleia Desculpa O vovô empolgou Foi emoção, gente Tô respirando fundo Vai Em qual filme O cara foge da prisão Com a mochila cheia de álcool? Mochila cheia de quê? Álcool Álcool? Álcool Não sei Fuga de álcool atrás Nossa Que pariu, bicho Só piada Assim filé Qual personagem Do folclore brasileiro É alucinado por roupas Acertou Qual? Qual personagem Do folclore brasileiro É alucinado por roupas de couro? O couro pira Meu Deus Roupas de couro Me deixam Muito emocionado Ô meu Deus Você sabe qual o herói da marca? Sabe? Sei, mas não vou dizer Qual? É o O Peter Parker Acertei? Aqui, pô Caralho Acertado Andou Vamos mudar Caralho, era aquilo mesmo? Vai Vamos mudar Porra, agora tá escolhendo, piada Esse é o chaveamento Vou dar essa daqui Henrique O chaveamento de ontem Vai Qual o país Que distribui Pequenas doses De pinga grátis? O país da Europa Errou! E agora Para a próxima batalha Recebam Henrique Fedorovics E Fred Mascarenhas Rapaz Rapaz Tô sentindo até um Fedoro Viking Ai E você que não freve nem cheira Eita Manda, filha da Vai Vai aonde? Aqui Vai Peguei, peguei Opa, Dercy Não começa ou não? Eu vou embora Qual é o comediante que só come carne moída? Que isso? Não dá nem pra entender o que essa velha fala Qual o comediante? Chupa! Sem nenhuma carta E agora Para a próxima batalha Recebam Mateus Castro Contra Marcos Castro Mateus Oi Está na hora de usar traumas de família Lá vem o bullying Se você já deu a bondinha Deu uma risadinha Isso dava certo Antigamente Antigamente Mateus, você está brilhando É mesmo Nossa Eu vou ter a resposta É a sua careca Será mesmo? Ah Fica aí o mistério Será mesmo a minha careca? Ou será meu brilho Meu carisma Não, a minha careca Não, vamos lá Lá vem Começou Parece um rolon Se você tivesse tomado banho Teria sido menos nojento Mateus O que eu falei Quando eu cheguei na Disney? Uau, Disney Não duvido nada Que tenha sido verídico Qual é o evento Que manda as pessoas pararem? Campus Party É, desculpa Ô, motaco Quase ri de emoção E eu tenho a impressão De que você só falou Campus Era a resposta Depois foi só Pedir pra eu parar, né? Foi os dois Entendi Vai Você quer ir? Tá, vamos Vai Qual o país Que distribui Não sei Pequenas doses De pinga grátis República Dominicana Pior que tá certo, cara Pior que tá certo Vai então Eu tava pensando em outras opções Freestyle Não O que a mulher O que é isso, bicho? Sentiu um arrepio gostoso Gente, isso é assédio Qual é o evento Que só vem Mulher grávida De nove meses Caraca Você sabe Que o pessoal Já entendeu a resposta E não foi boa A Campus Parto A Paris Também Paris Ah, tá O que a mulher Do tempo Disse antes De ir embora Por hoje É sol Pessoal Nossa Qual a cantora Que tomou conta Do menino Jesus Babá de Belém Ok Qual o alimento Que tem todas as letras Em seu nome É horrível Essa Como se todas as outras Fossem ótimas Azeite Azeite Essa eu fiquei triste Também Eu gosto do comentarista Também Também, Silvio Uma banda Tinha um Playstation 3 E agora tem um Playstation 4 Qual o nome da banda? Trocou de Play Nossa Eu não acredito Que eu tô Azeite Olha só Agora nós teremos Nós vamos escolher Alguém da plateia Para disputar Contra Rafael Studart Que é aparentemente A pessoa mais fácil Que é aparentemente A pessoa mais fácil Marcos Oi Me ajuda a escolher Alguém da plateia Quem quer muito? Quem quer pra caralho? Quem dá Ele tá em pé Da cadeira Vem cá Você Ele desistiu Ele abaixou Não quero mais não Não precisa mochila não Por ali Isso aqui não é a tua casa não É o Campus Party Vai pela rampa Chega mais cara Chega mais Deixa a mochila aí Que a gente é do Rio de Janeiro A gente é do Rio de Janeiro A gente te cuida Opa Tudo bom? Qual o seu nome? Gregório Gregório Tudo bom? Tudo bem E você? Pior agora Palestrante Foi a palestra de que? Falei sobre software embarcado aeronáutico Sobre fake news Vocês precisam conversar Ele vai curtir o tema Ele curtiu São dois assuntos Completamente Software embarcado na aeronáutica Marinha no meio do seu cu E fake news Só uma pessoa eclética É fake news o que ele falou Então Agora Comenta o nome mesmo Gregório Para a próxima rodada Rafael Studart Contra Gregório Que não é o do Vivier Já me confundiram com ele Não é impossível É verdade Depois eu conto a história Isso é fake news Fake dói Ok Ele já riu Vai Eu estou tranquilo aqui Valendo Não Eu vou ficar Eu vou me segurar Eu gostaria só de Primeiro dizer que eu estou um pouco magoado Por quê? Porque Vocês me colocaram como um café com leite Né? Uh Pois é Eu acho que merece E Segundo Que é um prazer lhe conhecer Gregório É um prazer tremendo Olha aí O moleque é bom Super Gregório Ele que começou no kart Veio preparado Rogerinho Então Eu vou Como você é o nosso convidado Por favor Pode começar Trabalha com fake news É isso? Sim Tá ótimo O que são dois pontinhos marrons no palco? Nós Não Brown e marrone Achei boa Boa Achei boa Achei bem boa Qual a cantora que aposta na carreira? Investe sangalo Foi fraco Seguindo aí a questão dos cantores A vantagem é que eu nem entendi o que você falou É porque eu falo muito rápido Eu falo muito rápido É parte do show Continuou falando rápido Sim Temos um relógio muito parecido Você percebeu que o nosso relógio é muito parecido? Super gen Não, mas aí eles vão ver Que você virou pra cá Isso Olha só Idêntico Pessoas de bom gosto Exatamente Então vamos lá Alguma porra ali que foda-se Fala Qual a personagem de conto de fadas Que vive de calça jeans Calça de neve Calça de neve Eu não conheço essa personagem não A resposta era branca de leves Mas parece que você não conhece muito bem Já nasceu grande, né? O que é isso? O cara tá na Copa de 2014 ainda Trouxe uma vuvuzela, filha da porra Vai, Felipão Por que você tá segurando pra rir? Não, eu tenho um problema de dicção do sorriso É um negócio muito único Qual a cidade que comemora o aniversário de uma grande ave? Diadema Tá, o dia da Ema Foi bem terrível essa Nem precisava ser aniversário Não, eu achei terrível Desnecessária Nossa, esse eu gostei Que bom Fico feliz Qual cantor adora ventiladores? Oi? Perdão? Qual cantor adora ventiladores? Agnaldo Timóteo Você pode explicar por quê? De repente gosta Não entendi a correlação Mas explicar sem rir Eu acho que ele gosta Não, olha pra cá Pode olhar pro lado Olha pro cara, estuda! É porque eu lembrei de uma história com o Agnaldo Timóteo Ah, lembrou? Lembrei Ele tinha 12 anos E tinha comprado o primeiro ventilador dele Eu tô ficando emocionado A história é triste demais Não, nem é triste Não precisa contar não O pessoal vai chorar Não, não é não É o Alice Cooper É o Alice... Alice... Gostei Mas eu achei que se fosse com helicóptero Não, mas eu achei muito boa Eu achei muito boa O cara é sommelier de piada, cara Eu acho que isso foi uma risada Não foi, não? Eu acho que a partir do momento que a boca tá fechada Não conta Foi uma risada aí, gente? Foi? Não, foi não Não, não, não Beleza, vamos prosseguir Muito obrigado Segura, estuda Eu tô segurando Eu estou segurando Tenho fé em você Muito obrigado Eu estou... Talvez não tenha Se eu perder pra alguém na plateia É muito humilhante Que isso, bicho? Que isso? É muito humilhante É muito humilhante Ele xingou a plateia inteira A plateia A plateia nunca fez isso na vida Eu já fiz 12 vezes É pera Ei, estuda Vai tomar no cu Pessoal, olha Estão querendo jogar ele Eu conto Obrigado Como conquistar a antipatia de milhares de pessoas em um só instante Mas veja bem O Rafael Estuda Vocês precisam entender Que a minha vida inteira eu fui humilhado por rir rápido demais E eu fiz 12 programas Eu ri todas as vezes Só perdi uma vez Mentira Só ganhei uma vez Vai continuar Nesse computador, né? Qual Tiraram Tiraram Aqui Qual leão Da Disney Que era arquiteto? Tá difícil Caralho, o cara foda-se Não tinha esse personagem Eu acho que já estou triste com você Já estou triste comigo Essa foi a palestra de Rafael Estuda Muito obrigado Como conquistar a plateia Em menos de 15 minutos Estou muito feliz Eu vou apresentar ela em mais detalhes Ali no bloco D Depois Palestra de marketing pessoal Engajamento O Gregório está representando vocês bem aqui Eu acho Não O Gregório está representando muito bem Mas eu tenho uma mágoa muito grande Que eu perco sempre E é isso Por favor Faça sua piada Para eu perder com dignidade Porque a plateia Mandou um foda-se E eu acho que é a hora De eu sair Não Também não é assim Mas você vai rir mesmo assim Eu vou rir A história Peraí, rapidão Eu vou trazer uma pessoa aqui Para te ajudar Olha a entratinha do Estudant Muito obrigado Pega a mão Ela é minha tia Não sei se você conhece Cumprimenta ela, pô É É um prazer tremendo Ela ficou feliz Com essa sua piada Ela já tinha ouvido antes Mas ela ficou feliz Ela morreu de pneumonia E enfim Vocês podem conversar Fiquem à vontade Tá, meus sentimentos Pela morte dela É, não Mas ela está de boa Já Acho astral Para trazer aqui Não, não Ela está super de boa Já morreu Está tranquila Beleza Já morreu E essa aqui Como se chama A história de um inseto Que vive num sono profundo Não tenho a menor ideia Abelha adormecida Não é engraçadinho Eu gostei Poxa A gente só tem essas cartas aí, tá galera Só pra Vou pegar outra aqui Qual o integrante preferido dos filmes pornôs? Oi? Perdão Qual o refrigerante preferido nos filmes pornôs? Refrigerante preferido dos filmes pornôs? Isso Não, não sei Guaranau Nossa E isso A boca está tremendo Entrou em ressonância Com o microfone É porque eu me lembro muito Você lembra do anal? Esse foi um E agora Para o próximo embate Recebam Henrique Fedorovics E Ed Gama Cara O estúdio te arrebentou Muito Arrebentou com a reputação dele Ele saiu com Guaranau Ele foi Guaranau Kuwait Ele xingou Xingou a plateia E mandou um Guaranau Kuwait Falando assim É porque eu me lembro Depois de pensar em anal Pra você ver É É amigo Mas e aí Tudo bom Henrique? Tudo bom Ed Gama Como é que está? Vamos tentar não ofender ninguém Vamos lá Eu até estou tentando fuder uma galera aí Tá Baixa o Tinder Mas justamente essa galera Que eu estou tentando fuder Pera aí Tá tentando fuder alguém mentalmente? Tô Não Ah tu fez Tô tentando fuder É porque sexo me emociona Eu lembro de Guaranau Kuwait Guaranau Kuwait Branquinho Eu tenho tesão no Dolinho Meu Deus Eu sou Dolinho Seu piroquinho Eu fico pensando nisso Seu o quê? Piroquinho Um fetiche meu Tá Não precisa entender Só respeitar É porque é uma garrafa de dois litros Né Mas tem o caçulinha também Vai devagar É meu amigo Eu não sou um diamante negro Eu sou um bis branco É uma joia rara Será que vocês me entendem? É Pensa Vai pra casa pensar Porque ninguém entendeu essa porra O que a mulher do Moro foi fazer no salão de beleza Depilação premiada Depilação premiada É muito boa essa Eu gosto Eu gosto Eu gosto Sérgio Moro Sérgio Moro Sérgio Moro Você sabe que eu sou presidente do Brasil Eu sou no Brasil Aí o cara não entendeu nada O Lula fala parece que tá fazendo um beatbox Por isso que foi preso O cara acha que é um desrespeito Quem tá lá? Fala a pergunta do Sérgio Moro Ô Lula O Triplex é teu ou não é? Lamentável Vamos lá? Vai preso depois dessa Ah, é você Ah tá, vamos lá Quem vai preso? Eu ou o Lula? Não, o Lula Ah O que o casal do Peru que teve um filho no Réveillon Puta que pariu, que piada é essa, bicho Vai anotando São várias campanhas O que o casal do Peru é tipo a receita da Maria Braga Casal Casal Mais 100 gramas de Peru Um dolinho Enfiado no cu Rimou com o Peru Ó O que o casal do Peru Que teve um filho no Réveillon Disse para o filho Não sei Obrigado, peruano maravilhosos que tiveram Meu Deus, bicho Horrível Qual? Não, essa é ruim Essa também é ruim Essa aqui é até do Ender, de ontem Se achar uma piada boa aqui Eu te dou um prêmio Um dolinho Para você enfiar no rabo Não cabem dois E eu já tô com um Um oferecimento Guaranau Ed tá cheio de gases atrás Qual o nome do filme que os astronautas são atacados por um antissuname em outro planeta? Marte ataca Boa É boa ou não é? É boa Então 80 reais e roupa de dolinho Ó Oi Até desligaram o microfone Em que país só se anda com um carro grande? Um país da Europa Eita Já ganhou quatro Copas do Mundo Espanha Não Seu idioma é o holandês Itália Errou Vamos fazer o Faustão cheirado? Vamos A partir de agora Essa super galera Esse problema Ele vem aqui Para ganhar essa porra nesse jogo Vai tomar no seu rabo Especialmente o DC Guaranau Socado no meio do teu rabo Caçulinha Que isso? Já passou o efeito da cocaína Como chama a cerveja que você só toma de dois em dois anos? Biernau E a que você toma agora? Biernau Qual o cantor favorito dos anões? Toquinho Opa Toquinho E eu vi isso Qual é o cantor que só pega trabalhos pequenos? Tom Jobinho Jobinho Boa Boa Mais um É boa Porque o óculos foi deixado na escada Qual é o cantor que demora pra caralho? Vinícius Demorais 78 risadas Não é risada, é emoção Porque MPB me emociona, cara Pelo menos não é Sei lá Guaranau que te emociona Mas Guaranau me emociona por outros motivos Qual é o filme protagonizado por Jim Carrey e um cigarro? Derby Lloyd Qual ferramenta irá proteger a todos? Chave defenda Opa Ferramentas é só uma coisa que me emociona demais Me emociona, né? Qual ator de Hollywood tem a melhor mira do mundo? Eu li a resposta quando você virou a carta Wesley Sniper Aí não vale Vou ler outra Essa aqui é muito grande Ainda bem que você leu outra Porque o Goku é o protagonista de Dragon Ball Z Ah, é porque o cara quando escreveu Ele pensou assim Poxa, eu preciso de um protagonista Aí ele escolheu o Goku Não, é porque ele é super ensaiadinho Nossa Qual banda não está bem? Banda Mal, tá? É porque Banda Mal também Lembra tanta coisa boa Diz pra mim E agora Diz pra mim É o mesmo, cara É o louco todo E agora Para a próxima batalha Recebam Gregório E Marcos Castro É um prazer tremendo pra você também Obrigado Sua banda favorita é Lickin Parkinson? É uma boa Fiquei triste que eles não estão mais aí, né? É Não teve Chester no último Natal No meu teve, sabe? Tá bem alimentado Vamos tranquilizar aqui o assunto, então Fizeram uma pesquisa pra saber os personagens favoritos de Game of Thrones Em que lugar ficaram os Lannisters? Em sexto? Poxa, essa aqui eu tô segurando pra não rir, mas... Ele narra a risada Eu lembrei do Dolinho Do Dolinho? É, porque eles falavam lá Te deixa triste o Dolinho? Não, do Guaranau, sabe? Pensei, qual o queijo que dá gases? Guaranau não é queijo, né? Qual o queijo que dá gases? É, mussarela de bufa Eu gostei E qual é a banda que dá gases? Gas and Roses Desculpa É... Por que que o índio bateu o carro? Porque tomou uma flechada Porque o óculos foi deixado na escada Porque ele é um óculos degrau Parabéns Você conhece muito bem É que eu que escrevi mesmo Poxa, é atrapaça Eu achei ótimo Ah, o programa é meu É, faz parte do... É, não posso fazer nada, né? É, conta muitas coisas que você pode Mas essa realmente é... É que era ruim Era ruim Eu tô em vantagem Tá bom, vamos lá então Então eu não vou usar mais cartão É isso que você pulou É isso que você quer? Não, não, vai essa aqui Que você achou que era ruim É porque é ruim mesmo Qual é a bebida favorita dos índios? Cocar, cola É, é bem ruim mesmo Eu devia ter pulado Você tentou Vamos lá Qual personagem do folclore brasileiro usa dreads? Saci e tererê É, tererê Não, eu tinha entendido A questão foi que eu não achei graça mesmo Entendi Não precisava da minha Você não acha graça nas suas próprias piadas? Não, não sou eu que escrevo todas Naquela eu escrevi Não, se eu fosse assumir autoria por tudo isso aqui É muito ruim também Essa não é minha Não que as minhas sejam boas Qual personagem de Dragon Ball seria capaz de treinar a seleção brasileira de futebol? Titi Titi Oxi Essa foi aos tranks e barrancos Mas tá, tá válido Tá válido Tá tranks Qual o jogo de corrida preferida dos filósofos? Não sou eu Não sou eu Nietzsche for speed Eu falei espanhol, não sou eu É alemão Nietzsche for speed Nietzsche for speed? Ah, não, Freud, pô O cara estava andando com o sapato apertado durante a chuva Qual é o personagem? Kahlo Ren Entendeu? O sapato São muitas camadas O sapato apertado, Kahlo Poxa, nem eu que gosto de Star Wars Assim, eu não consegui Aliás, parabéns Você está o O Tô bem Ele é chato, né, bicho? Você já viu o que ele tá usando? Ele agora é chato, né? Você viu o que ele tá fazendo? Ele tá que nem o Skywalker Tá com o look do dia Ah, agora que eu demorei a entender Acho que talvez a minha vantagem É que eu demoro a entender as piadas Aí já passou da hora de rir Então, às vezes Essa lentezão assim Você é um atleta paralímpico do TC, é isso? É, exatamente Viu? Eu tô tentando entender Entendi É uma prioridade aqui Temos que respeitar A prioridade Ô Marcos Então vamos lá Ele agora é muito pra entender Presta atenção aqui Peraí, que estão falando aqui Oi? Ele agora é muito pra entender a piada Ah, ele Gregor Nem devia ter Ainda bem que eu não ouvi Direito que ele tá falando É que eu Eu ajudo muito Eu ajudo muito o Fred Muitas vezes Eu sou que nem o Professor Xavier Mão na roda Isso foi bom Desculpa, gente Eu tava pensando essa Na hora que eu falei Da paralímpica Oi Então Bem politicamente incorreto É, mas foi eu que fiz mesmo Faz a tua aí Mas beleza Qual a parte do corpo favorita do Muralha? É porque as piadas não estão funcionando Eu tô tentando partir pra grosseria O quê? Tenta partir pra um poeminha Favorita do Muralha Não sei Nossa, que pariu Do ano dos anos 80 A vesícula Não sou dessa época não Mas eu entendi Entendeu mesmo? É do zico, né? É Tem uma poesia aqui Posso ler? Pode Quando eu quero emagrecer Pra alcançar meu objetivo Eu malho O objetivo desse jogo É divertir E não ser chato pra caralho É boa Eu achei agressivo Isso foi público e notório Mas é verdade que você devia Rir um pouco, Gregório Gostei da rima Mas quem que tá sendo chato pra caralho? Eu ou você? Porque a gente tá empatado, né? Oi? A gente tá empatado Não, não tem placar É pra divertir Ah, tá É pra ser divertido Eu tô me divertindo pra caramba aqui Tá mesmo? Tá, senhor Tô me divertindo pra caralho Não, mas é porque Eu sou treinado, né? Eu tô Não, mas É a minha primeira vez aqui Tá com Guaraná? Tranquilo Tranquilo Encostado Isso, vamos relaxar Vamos Vamos lá Vamos lá Por que tem eleição no Mundo das Aves? Porque a Gaia vota Quando eu quero me divertir Eu vou na praça Esse jogo é pra se divertir E não pra não ter graça Ele fez a mesma piada que eu Com outras palavras Qual soldado que bate em mulher? Qual soldado que bate? Soldado 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 que bate em mulher? É Soldado do Labela Ó, não fui eu que escrevi isso, gente Tá? Eu não tenho culpa Você sabe Falando isso Você sabe qual o nome da avó do netinho de Paula? Paula Pensei aqui Peguei, peguei Vamos lá Por que o marinheiro Aderiva Assistia televisão o tempo todo Ah Porque era um cara noveleiro Noveleiro Ah, entendi Ó, eu vou ser coach agora Ninguém vai rir de uma piada que você faz Por que o cara noveleiro vai ser noveleiro? Por que ele... Não Tem mais emoção Vai lá Faz o Faustão Tô me soltando Faz o Faustão aí Faz Pode que a Campus Party vai até 2019 Fica à vontade Beleza Não, não sei imitar a voz Não tem problema, nem eu sei Fiquei triste Fiquei triste Não, vai, cara Você consegue Não fique triste É alegria 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 Vai, vai, vai Botaram o peixe no foguete Qual o nome do filme? Qual? Gheura nas estrelas Gheura do... Gente, esse vai ser o final menos apoteótico de um UTC na história Porque acabou o tempo Faz tempo Acabou o tempo Meu Deus Poxa Perdi Obrigado, Gregório Eu me arrependi profundamente Obrigado, Gregório Brincadeira Tava de pau de Gregório Obrigado Obrigado, Gregório Valeu Perdendo pro W Perdendo pro W Valeu Você não ganhou porra nenhuma Mas a rampa é pra lá Obrigado E tem a diversão, não é o objetivo? Ah, era, né? Brincadeira Foi ótimo Brincadeira Estamos zoando O importante aqui é o bullying É, com a gente Gente, infelizmente O tempo acabou A gente gostaria de ter chegado a uma final Mas, é Não nos culpe Culpe o Gregório A culpa é do Gregório Não, na verdade A culpa é de quem? É da gente Foi nossa Que chamou o Gregório Tô zoando Tô zoando A gente tinha que fazer uma brincadeira Brincadeira Galera A gente adoraria ficar mais tempo aqui A culpa é do Gregório A culpa é do Gregório Ou do Vivi? Pessoal A gente, infelizmente Não, brincadeira, Gregório É piada, cara É piada Por isso que é no Rio Agora pode rir Agora pode rir Agora pode rir E... Pessoal, é o seguinte A gente vai A gente gostaria de tirar uma foto aqui com vocês Vamos fazer um Tipo, é Eu queria ficar mais tempo A gente adoraria Poder fazer mais Mas junta todo mundo Não, tô zoando Já tão aí E é o seguinte, galera A gente vai Acabando aqui agora A gente vai Quem quiser Falar com a gente Trocar ideia com a gente Vai tentar atender todo mundo Vamos tentar dar um jeito E... Tá vendo esse Esse bonézinho Topzinho Topzera A gente tá com Tá vendendo ele aqui Tá? Porra Caralho Pensando que você ia dar Caralho Eu trouxe um lote De mil Duzentos bonés Porra Caraca Logística disso não bate Sou Felipe Neto não, cara Que é milionário No YouTube Não dá não Se você gosta de YouTuber Ganhar dinheiro Isso é mito Isso é mito Então vamos fazer o seguinte Vamos tirar uma foto geral A gente faz um Pode ser? Tipo, catarata Do pica-pau Assim Beleza A gente não Vamos fazer o seguinte A gente chega e fala assim Gregório Não Não Ele vai passar Da foto Com a gente Não Obrigado, cara Vem com a foto Aqui no meio A gente agacha A gente agacha E todo mundo Assim Pode ser? Pode ser? Então Na energia Galera Tipo Porque vai acabar A gente vai fazer Vamos terminar em cima Pessoal, quem quiser tirar foto com eles A fila está sendo feita Ali atrás do palco Academia Creators Fica logo ali atrás da imprensa Não vai lá agora não, tira a foto A foto todo mundo de costas Vamos lá Um, dois, três e Mais uma Um, dois, três e Vamos lá, revide Um, dois, três e Gregório Valeu galera, obrigado aí Desculpa qualquer coisa e vivo o bullying Oi? Um, dois, três e Um, dois, três e Um, dois, três e Um, dois, três e Obrigado.